Já aperta ai na garrafa Olha aqui galera Nós andando aqui no mato E encontremos essa imensa A árvore aqui, que o nome dela é Pororoca, eu vou mostrar aqui Que eu nunca tinha visto uma árvore dessa Gostura galera, tá ok? Vem aqui filmar aqui de pé Aqui começa a saco-pemba dela Vamos entrar aqui pra mostrar aqui Aqui galera, tudo isso aqui é árvore Filma aqui pra cima, olha Tudo isso aqui é uma imensa árvore galera Com esse enteitinho mesmo Filma, o negócio não dá de pular Pra não dar de pular tudo aqui Olha aqui ó Mota pra galera ver ali ó Filma aí o Edmil Puxando assim É uma berra É uma berra Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Filma aí Filma aí Filma aí Pra galera ver Olha aí galera Tudo isso aqui é uma árvore O negócio aqui tá ferrado Pra se dividir na mata Pra se dividir na mata aqui Pra gente lá cá dentro É pra mostrar pra galera aqui É Olha aqui galera ó É É Dá praticamente uma casa galera Uma casa aqui ó Olha aí galera Isso é uma imensa mesmo Uma imensa árvore Filma lá pra cima Pra galera ver Galera, essa ave aqui tem de praticamente de 400 a 500 anos, galera, de idade. Eu praticamente nunca tinha visto uma ave dessa grossura aqui, nessa região aqui. Vamos filmar mais pra cá? Olha o adnus lá em cima. Vamos filmar o adnus aqui lá em cima. Galera, o adnus não aguentou e subiu nesse cipó aqui, ó. E aí está lá em cima, olha lá, ó. Galera, ele subiu aqui, ó. Por aqui, ó. Olha lá onde ele está, ó. Lá em cima, né. Eu não consigo subir aqui não, adnus. Deixa eu passar aqui. Vamos ver. Aí não consigo não. Vai ficar só de boa aí, ó. Deixa eu passar pra cá, pra ver. Galera, eu quero filmar aqui de perto, galera. Aqui, galera, ó. Deixa eu sentar aqui. Começar com a galera aí perto. Galera, é praticamente uma imensa ave mesmo encontrada na floresta Amazônia, galera. Pra vocês que gostarem do vídeo, um forte abraço, filma aí o adnus descendo aí da ave, ó. Aqui, galera, ó. Isso aqui, galera, eu filmei a sapata dela aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo aí, essas catanas aí, ó. Que são essa imensa ave. Galera, um forte abraço, pode encerrar o vídeo aí.